Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao Carol Sobre Muitas Coisas! Mais um vídeo pra projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Control Z ganhar uma quarta temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a terceira temporada da série Team Mexicana, que acabou de estrear aqui no Brasil, veio me perguntar se ela ganhará ou não o quarto ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries teens, e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo esse vídeo trazendo uma informação muito triste para quem curte a série, pois a quarta temporada de Control Z não irá acontecer. Isso porque a Netflix, ao confirmar que a série teria uma terceira temporada, também anunciou que esse terceiro ano da série Team seria o último dela. Então é isso! A princípio, a quarta temporada da série Mexicana não irá acontecer, pois a Netflix decidiu que a série Team só teria três temporadas. E você, já assistiu a terceira temporada de Control Z? Gostou do que viu? Deixe aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo! Me siga nas redes sociais, que é o Robin Rick Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!